Será que teremos mudança? Vamos ver, né? Esse box é um mapa que as duas equipes já não jogam há um tempo. E vamos lá, vamos tirar essa dúvida, vamos ver como vem as duas equipes pra esse terceiro mapa da série 25 valendo vaga no Champions e tá lá, ó. Fúria com Khalil de Killjoy, Mazin de Viper, NZR de Sova, DG de Chamber e o QCK de Sage. Do outro lado, então, Klaus de Sova, Mazino de Sage, Kesit com KO, Delzica de Viper e Nagy de Chamber. Essa composição da Fúria é uma composição que a Feneri, que deixou bem famosa aí no último Masters, jogando na Icebox, três sentinelas. Particularmente, é a minha composição preferida. Eu adoro essa composição, acho realmente muito forte. Tem setups muito bons pra você jogar aí com três sentinelas, né? Pra você tampar os espaços e a Sage pode guardar a parede pra jogadas e ganhar talvez mais espaços ali a favor do lado do time da Fúria. E a Crew, com a grande diferença, tá trazendo o KO, que é o anti-sentinela, né? É o cara que gosta de desabilitar todos os sentinelas aí. É isso que vai tentar fazer, aprontar, vai tentar aprontar ali o KO, no caso do Kesit, vai tentar desabilitar os jogadores. Mas assim, essa composição da Fúria é formidável na defesa. No ataque, existem problemas, né? Eles não têm aquele jogador pra encurtar a distância, pra quebrar a linha de marcação. Tem que ser realmente muito bem trabalhada, dominando espaços muito bem e, quem sabe, né? Infiltrando algum jogador pelas costas, quebrando ali a liberdade que a equipe da Crew vai ter. Enquanto a Crew, tá certo que não tem doer isso também, mas tem um KO que facilita um pouquinho esse processo, desabilitando a arma boa da Q-Joy, desabilitando a torreta ou qualquer outro recurso que a Fúria possa utilizar pra impedir um plant de spike ou uma passagem maior. É, o que eu gosto, você falou, no ataque não tem ninguém que ganhe espaço muito rápido, né? Sente falta de uma Jett, de uma Raze ou de agentes pra fazer isso, até uma Render, né? Mata um e ganha espaço. Mas eu acho que essa composição, se você trabalhar bem, usar bem ali o poder do Sentinela pra ser realmente um Entrager, né? Ou Chamber podendo ir dar um TP, pegar uma Crew e dar um TP, até a Q-Joy podendo fazer um pouco desse trabalho, avançando, né? Com ali as suas habilidades, seria interessante. Vamos ficar de olho porque é uma composição realmente muito boa pra começar na defesa, tem essas diferenças, já tá 2x0, vamos ver se isso vai pesar ou não. A gente fala muito sobre as lineups, o DG entrou agora no time da Fúria, enquanto isso a Crew tá junta desde o Masters Berlin do ano passado, né? Então isso também pesa bastante no momento como esse, Bidão. Com certeza, Tixinha, é o momento que a Fúria precisa vencer. De qualquer maneira, se perder esse mapa, vai jogar amanhã contra a TBK, a segunda e última vaga. É isso, vamos que vamos, bora pra essa Icebox, tem que acreditar, a Fúria não pode perder esse mapa pra seguir aí com o sonho de garantir a vaga no Champions ainda hoje. Vamos lá, começa no lado defensivo aqui pra... Meu Deus! O Spot prendeu na canela do DG, e aí fica difícil dele escapar aí, hein? Faz esse primeiro abate como começou, né? Que bizarro, o NZR já consegue levar o Delzica e vai garantir o Plant ali, o Mazino. Não existe Spot melhor ali, aquele Pixel, T-Z, se você aprendeu, é perfeito. Prender o adversário no Spot do Sova é algo que não tem resposta, né? Você olha pra baixo e não vê suas pernas. Enquanto isso, a Spike foi pro chão, e agora, 4 contra 4, a Fúria pode se recuperar ainda, né? Tem ali a chance de fazer a parede do QSK, mas o timing, o Mazino encurtou a distância, levou o primeiro, já pune mais um, mantém essa região! Triple abate agora, NZR, a esperança da equipe da Fúria pode dar a volta, pode clicar na Spike aqui, agora o tempo vai ser ao seu favor, ele vai clicando agora, mas aí, chegou o Klaus, encurtou, e é ponto da Crew. Pra quem lembra, quem assistiu o Masters, né? A Crew jogou contra a Loud, nesse mapa, foi um 13x10 a favor do time da Crew, e eles adoravam fazer essa jogadinha no Spike Site da B, com essa parede do Mazino, que ficou muito forte, hoje a gente vê vários times fazendo essa parede no plant, e jogada clássica, de ganhar, adianta a Sage ficar na parede, encurtar a distância com a Classic, e a terceira kill dele não podia acontecer, né? Foi quase ao mesmo tempo que ele morreu, a bala saiu e ele morreu, assim, então foi realmente uma jogadaça aí do Mazino, e a Crew já abre 1x0, os três mapas, a Fúria começou o Pistol perdendo. Isso que é comentário, se conseguir, a Crew sempre saiu na frente, sempre colocou a Fúria pra correr atrás do resultado, e faz o mesmo domínio que fez no ano passado, controla rapidamente o Orb, empurra ali o Chamber, e vai pro plant da Spike sem nenhuma contestação. Mesmo plant, e o detalhe, né? Que a Crew também, além de vencer o Pistol, também venceu os rounds bônus, né? Então vamos ver se pelo menos dessa vez aqui a Fúria consegue começar a pontuar mais cedo, né? Não deixa a Crew se distanciar tanto no placar logo de início, e tá lá o Nags levando o DGzinho, esse round é muito complicado, o QCK eliminado ali no fragmento do Kesin, e o Delzica vai buscar também NZR, 5 contra 2, round que já foi, né? Já é da Crew, 2x0, e agora sim, né? Vamos ter que buscar esse round bônus pra não deixar a coisa desandar de novo muito cedo. Vamos ver se vai aprontar ali aqui o Kalil e o Mazin, se eles vão só se entregar realmente pra Spike, geralmente é mais tradicional, não dá Orb de Ultimate pro adversário, não deixa os caras capitalizarem em créditos também, né? Então o Kalil já assumiu o posicionamento onde não vai ser encontrado por ninguém, e a Crew realmente confirma o segundo ponto. É isso, 2x0, a parede novamente, né? O DG tentou antecipar, porque essa parede realmente fecha a saída do amarelo, só tem um lado pra você se preocupar, o DG tentou antecipar, aí todo mundo vindo pelas costas, eu achei que eles iam só parar a mira, né? E tentar tirar a arma, mas acabou que morreram antes, né? A Crew entendeu também, já recuou. E vamos de bônus round, que não é tão bônus assim, né? Três vandals na mão do time da Crew, isso é muita coisa. E aí você deixa... Ó, pegou uma Phantom agora o Mazino. E o Mazino tem Ultimate também, né? Então além dos armamentos, já tem a Ressurreição, então tem um jogador da Mags nessa rodada, a equipe da Crew. Vamos ver quem eles vão poder aprontar por aqui, dessa vez não aceleram em direção ao ponto da B, e parece que vão querer conhecer um pouco mais do lado da A, onde tem a setup da Killjoy e tem uma Sage por ali também. Vamos ver, né? O Mags ali por cima da montanha já prepara ali o seu rendezvous, o seu TP, e tem todo o setup então de Killjoy pra tentar ganhar um pouco de tempo, né? A FURIA impedir esse Plante. Quem tá mais próximo ali é justamente o QCK, olha, Stefano, faca na mão, nossa senhora! Quatro de vida pra ele, quer te dar a volta! Encaixa o HS, já chega ali, dando o pré-fire em cima também. E vantagem é da Crew, mas a flecha de choque, a NZR vai encurtando a distância, vai conseguir o primeiro! É trocado pelo Mazino, quatro contra três! Cara, a Ressurreição complica muito. Eu acho que, dependendo de como tiver, aí eles não pegaram uma kill cedo, a gente vê o Mazinho fazendo aquela rotação, é saved, é isso, ó. Dois jogadores suprimidos, se eu não me engano, agora é saved. FURIA nos três mapas iniciais da primeira metade, ó, o Kalil vai tentar atirar, não, é só tá atirando, vai ser round da Crew mesmo. Cara, nos três mapas, a primeira metade, a FURIA perdeu o round bônus, né? Então, assim, é muito complicado. E, ó, quatro jogadores vivos, já tem economia, o time da Crew vai ter mais economia, então vai ser difícil quebrar o time latino-americano. E foi um round muito simples da Crew, vamos ver se o DGZ tem que punir alguém, Mazinho sobrevive contra o Delzic, então... Que isso, varou ele! Agora na fuga, o Klaus teve a noção, entendeu exatamente onde estaria o jogador. Não garantiu se abate, DGZ é pio de costas, mas sobrevive ali a esse combate, tenta se esconder, vai sobrevivendo! Por muito pouco, hein? 3x0 pra Crew. E assim, vida, mais uma vez, cara, a FURIA, QCK pegando info, dando strafe ali, corria o risco de tomar uma explosão, né? Eu acho que não teve nenhuma informação que a FURIA conseguiu passar, tomou muito dano, quis fazer a orb, acabou caindo, e mais uma vez, cara, quando sobrou três jogadores da FURIA, é saved! Não tem que tentar tirar a arma, não fazia a menor diferença a Crew perder arma ou não esse round, né? Então, 3x0 agora, é uma compra bem quebrada dos brasileiros. Nossa, e olha o Mazin, veio jogando agressivo demais, tentou resolver tudo sozinho, mas não é o Chamber pra fugir, não é uma JET pra poder dar o dash, tentar uma segunda vida, e acabou não conseguindo encontrar nenhum abate rápido, o DGZ agora surpreende, faz o abate da Sage, ele se vê que isso vai ganhar algum tempo, ele precioso, quem sabe, suficientemente pra quebrar a barreira, mas o Plante acontece mesmo assim, DGZ, pulindo muito bem, triplo abate pra ele. Três kills e a vantagem, a Spike foi plantada, mas a FURIA pode tentar buscar esse ponto, o Klaus na distância, consegue a kill pra cima do NZR, e agora o QCK, muito miado de novo, três de vida pra ele, falta muito pra ter a sua cura, já clica na Spike, o Nagis vai abrindo pro cabo, o Klaus vem junto, KALIU, é ele de novo, é Clante zero, aparece pra salvar, a FURIA sai do 0-3-1. Salva nós, KALIU, ficou em Totem ali, junto com o QCK, que tava com pouca vida, mas que round do DG, né, porque ele pega o primeiro abate, quebra essa linha inicial da órbita de barreira da Sage, pra eliminar depois o Kasset e o KALIU QCK, que beleza, né, os dois jogadores da FURIA ali em Totem, jogaram Clante bem jogado, primeiro pontinho, olha, a história vem se repetindo, né, a FURIA pede o bônus, ganha o econômico, então vamos imaginar que o jogo também aqui na Icebox vai ser bem pegado. Mas não pode ser repetido tudo não, pelo amor de Deus, para por aqui, deixa essa similaridade só, e agora a gente vai pro equipe da FURIA, tendo a oportunidade de pontuar novamente, ainda tem agora o teamate, agora o Kasset, o nosso CMD, pra aproveitar de KO, do outro lado, o Sova, NZR, está com a FURIA do Caçador, mas olha o Kasset, onde já está, em DGzinho, não tem essa informação. Vem a chegada, anular CMD, mas DG, negou o primeiro, é trocado, Mazino, leva o seu. Consegue uma kill importantíssima, a NZR, já vai ultando na direção ali do corredor, leva também o Mazino, 4 contra 2, a Spike está no chão, Kasset vai sendo trazido de volta, 4 contra 3 agora, e vamos ver, porque o Kalil fica atrás do amarelo, ele está querendo abrir essa mira, tem adaga, tem flecha de choque, tem fragmento, Kalil está preso agora, e ele seguiu, o spot do Klaus, quebrou num fragmento do seu companheiro, enquanto cai o Mazin, o Kalil está preso, ai, 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 a equipe da FURA, o Kalil apostou em ficar numa região mais perigosa, mas ele tentou auxiliar ele, e foi só o Chico e o Teco para o chão, agora a NZR e a QCK vão ter que salvar essa rodada aqui para a sua equipe, a NZR tem ali um spot, que quer a informação, ver se alguém vai quebrar rápido o suficiente, não, pegou, viu dois por aqui, enquanto vai a QCK, acelerando, já foi visto por aqui, vai ser pego, e o Kest faz o duplo abate, ponto da crua. Ponto da crua agora, 4x1, cara, mais uma vez, decisões individuais do time da FURIA, o Kalil quis ficar ali atrás, só que assim, o maior counter de QJ é o KO, cara, aí o Kest volta, usa uma daga, spota, o Mazin tentou fazer o que ele podia para ajudar o Kalil, tomou uma bala, e um roundão então, que até certo ponto começou bom para o time da FURIA, tudo bem que o DG foi pingado, o Kest chutou, mas tinha uma vantagem ali estabelecida, o time da FURIA quis um pouco a mais, quis demais naquela situação, e aí acaba caindo, e a FURIA pede mais uma pausa tática, pede a primeira nesse mapa da Icebox, vamos ver se o Carlão consegue, Tisha, conversar com os jogadores, porque eu acho que está faltando a FURIA valorizar um pouquinho nessas situações, né? É que eu acho que assim, quando o Kalil, eles mataram o KO, eles entenderam, pelo menos eu acho que o Kalil entendeu que não ia ter ninguém para tirar ele de posição, só que esqueceu que ele estava voltado e podiam trazer de volta, assim que o Kest renasce, ele joga uma faca, e ele já sabe, está ali, travado no amarelo, porque aí talvez valia a pena o Mazin deixar para sacrifício ele mesmo, falou, vai Kalil, se vira sozinho, não vou dar cara aqui para tentar te ajudar, e ele morreu antes ainda, o Mazin tentou ajudar antes, eu concordo com você, tinha que ter valorizado um pouco mais nesse tipo de situação, eram 4 contra 3, que ia começar a construir economia, porque ganhou eco, então, round que poderia começar a construir economia na defesa, mas não é o que acontece, Spacão. É complicado, cara, eu quero ver ainda, a FURIA tem pouco tempo de jogo nesse mapa, mas trabalhar os recursos, porque essa composição com QJ, Viper e Sova, é para você eliminar o jogador colocando no clique da Spike, vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver, vamos ver qual vai ser a adaptação agora da FURIA, o começo da partida não é dos melhores, mas ainda tem muito jogo pela frente, round econômico, round complicado, e a passagem de novo para B da equipe da Cru, olha aí, Kessnick, é ele que vai dar a cara primeiro, vamos ver, tem o QCK ali por cima do camarote, já fez a rotação, já são quatro jogadores da FURIA para tentar, fazer esse retake, mas a Spike já foi plantada de novo. De Classic é mais difícil de quebrar essa barreira rapidamente, não tiveram também os recursos para gastar, afinal de contas, é round mais econômico, e agora vai quebrando a parede, o QCK abriu um caminhozinho para ele, ele não tem a sua barreira para poder facilitar, enquanto o Mazino encurta a distância, que isso? Simplesmente consegue os quatro abates por ali, vão em cima do Kalil, já foi revelado, cancelou esse ex, Kalil, duplo abate, mas o Kessnick garante ele na ação, 5 a 1. 5 a 1 agora, a FURIA guivou, a região dos Pikesites da B para chegar um pouco mais atrasada, e aí, o que acontece? Quando sobe a parede do QCK, o Arubi de Barreira depois dele atrasada, o time da Cru, todo mundo dá a cara junto, não, não vamos deixar, vamos tentar trocar tiro, eventualmente, a FURIA poderia desarmar, mas está aí então, o round econômico total da equipe brasileira, agora sim, mais um armado para a FURIA, e tem que entrar no jogo, tem que pontuar, a FURIA tem bastante time para isso, 5 a 1, tem bons ultimates, a mão do Mazinho, do Kalil, então podem optar por jogar um pouco mais agressivo, ou usar esse ultimate em situação. Vamos lá, vamos acreditar que ainda dá, round bem armado, com ultimates importantes, cadê a primeira kill? É do QCK, pega o seu primeiro, abate na partida, entra no jogo, o QCK, e a vantagem é brasileira, vida. Mais um Mazinho, levanta o companheiro de volta, fez muitos abates no round passado, e acaba resetando essa vontade por completo, o DGzinho, acaba sendo bastante atingido, mas também pode ser curado, então continua ali, com um HP bem interessante, um round, está igual para igual, só que o Nagz, já chegou até ali, a região da cozinha, dá o TP, foge desse espaço, escutou isso ali, o QCK, e tem que conferir, para ver se realmente, só foi esse chamber, para quebrar, enquanto o DGzinho, está em apuros. Está em apuros, está sozinho, abandonado, cadê o resto do time? Tem que rodar rápido, de novo, a entrada vai ser aqui para B, faltando 48 segundos, todo mundo da cru, posicionado, para fazer essa explosão, ele consegue escapar no TP, já aparece ali por cima, o QCK, cadê? Gzinho leva dois, foi trocado, o QCK agora, é três contra três, é Spike, vai se plantada pelo Delzica, tem ainda o NZR ali, do moleque de neve. Não acreditou, para tentar acertar o disparo, ali no meio do veneno, acabou agora deixando, pode acontecer, e aí, posse o peçonhento, Mazin preocupado com as costas, abre um ângulo, sabe do adversário, tenta enfrentar esse cara aqui, tem que segurar essa região, por conta do ultimate da Killjoy, mas a Viper está antecipando, para quebrar mais o Kalil, esperto, garante esse abate, se livra no Delzic, enquanto o NZR vai revelar ali, o time na sua direitinha, abre bem, enfrenta, vence o duelo, e agora, resta só mais um, é o Klaus, ele machuca, com o choque, mas a FURIA está desarmando, o Kalil vai resolvendo, o ponto é da FURIA! É isso, na calma, entendendo o ultimate do time da Crew, a FURIA consegue, o DG deu o TP no momento certo, que a Daga Gocast acerta a região do Amarelo, e o DG enfileirou dois jogadores, o QCK não conseguiu um abate, mas no final, o Manito NZR, antecipa um possível corte de rotação do Klaus no meio, e aí a informação fica fácil, esse 1x3, bom round do time da FURIA, 5x2, e o Mazenda não gastou seu ultimate, então nesse round aqui, ele pode eventualmente gastar. Cara, o DGzinho fez milagre avançando aquela cortina tóxica ali, eu falei, meu Deus, ele não tem rendezvous, o que ele está fazendo? Ele resolveu garantir o ponto, o Penície Ficu, agora está em apuros, porque não tem o rendezvous, vem ali o Kerset, que consegue pegar aqui o grande A. rasgada ali do Kerset, que já sai gastando a sua ultimate, e aí também está em apuros aqui o QCK, vai tentando dar a volta, encontra, é encontrado, mas consegue escapar agora, vantagem da Kru, mas tem uma brechinha, vamos ver se ele consegue impedir esse plant, chamou muita atenção, a Spike não foi plantada, NZR já leva o Delzica, 4x4, o round fica interessante. O QCK está de frente ali, para trocar tiros ali, tenta enfrentar o adversário, ele espera a movimentação, e contou bem o Nags, mas é trocado logo depois, ainda assim, 3x3, não tem mais agora a barreira para plantar, mas o Mazino vai colocar de graça, e Spike no chão. Veio a flecha de choque, deu dano, mas não impediu o plant, e agora a ultimate é do nosso lado, Mazin gasta ali o poço peçonhento, vai tentando ganhar espaço, mas precisa clicar, 3x3, precisa de um abate, vamos ver, NZR vai se aproximando, vai sair da ult, o Kerset está do outro lado, Kalil já clicou, Mazino leva o primeiro, a vantagem da Crew novamente, complica, segura o dedo, Mazin toma, e o Kalil, sobra ele contra 2, é mais um clutch para o Kalil, o tempo fica escasso, os dois jogadores meados, ele encontra o primeiro, o tempo passa, clica de novo, o Kerset ganha muito tempo do outro lado, 3 kills, e mais um ponto da Crew, 6x2. Mais um ponto dos latino-americanos, num round onde o DG, ele avançou demais, ele tomou a daga, e o cara aqui, a Crew já está com essa leitura, o Kerset está gastando essa daga, porque o DG só está jogando para B, o setup do time da Crew está fixo, eles sabem que é Chamber e Sage para B, e 3 jogadores para A, e aí meu amigo, o time da Crew não vai pisar na A, sabendo que tem Killjoy, Viper, Sova para trocar tiro, para ser eliminado na Spike, então acho que está na hora do time da FURIA mudar esse setup, mas é um round quebrado agora. Exatamente, está escapando desse perigo a Crew, o tempo todo lá na A, vem para B, insiste na mesma estratégia, não está dando certo, porque mudar, e a equipe da FURIA não está conseguindo se livrar desse problema, Mazino já está novamente a um órgão do seu ultimate, já usou duas vezes a ressurreição, e às vezes é muito difícil de ter uma oportunidade, por exemplo, o QCK, ele tem a ressurreição há muito tempo, mas o Mazino, nas vezes que a FURIA conseguiu garantir um abate, não tinha ninguém que poderia punir o jogador para ser ressuscitado, então acaba sendo um pouco mais complicado agora a situação, o Klaus está só esperando, e o Mazin está preso. Pois é, mais uma vez essa batida aqui, com cinco jogadores pelo corredor, Mazin já foi encontrado, já foi explotado, vem flecha de choque, ele fica cego, mas encaixa, queota, olha aí o Mazin, distribuindo as pedradas, levou dois, e agora a Spike perplantada, QCK aparece bem também, olha a resposta, Mazino com duas kills, NZR por cima, é dois contra dois, Mazino de novo, sobra apenas o Kalil, de Marshall, pegou o primeiro, é ele contra o Delzica, vai se aproximando, vai tentando quebrar a barreira, vai tentar clicar na Spike, será que ele faz metade, o Nando enxame ganha muito tempo, ele vai, será que vai direto, não, soltou, mas o Delzica, confirma mais um clutch, mais um ponto da cruz, por muito pouco, a Fury agora não consegue, esse roundão, o Mazin acertou, ele meio que atirou no Nagus, mas passou o jogador, o Klaus na frente dele, e aí no sufoco, o Kalil tentou desarmar, cara, mas aí o Delzica foi muito inteligente, foi com o Filipe Pato, e o Mazino, o que está jogando o Mazino, cara, é o Maceide que pode ultar três vezes, numa primeira metade, o Maceide não consegue ultar três vezes, num jogo, num mapa inteiro, em relação a ataque e defesa, e a Fúria, decide mudar o setup defensivo, vem, vambora, vambora, vamo ver, 7x2, tem que acreditar, não pode desistir, enquanto não acabar, ainda há esperança, bidão, exatamente, XR, conseguiram fazer agora, essa adaptação, colocaram aqui o Joy, pra marcar ali a B, junto da Viper, então, ainda assim, chamaram atenção nessa alde, GZ avançou, acabou sendo derrubado, que esse aqui, ela errou o seu, Kalil, NZR, a Fúria começa a encaixar, bons abates, não tem como levantar o DGZ, mas tem que estar ali, satisfeita com esse avanço, e recua ali, com uma barreira bem agressiva, dá bastante informação, por aqui da Fúria. Pois é, pelo início do round, ali o DGZ sendo atropelado, ficou bom demais, esse 4x2, tem que valorizar, e tem que confirmar, esse terceiro ponto, na defesa ali, desse spike set da A, tá o QCK, vem chegando agora também, fazendo a rotação NZR, pra ajudar, vem a barreira agora, da Viper, já entrega muito, que a entrada vai ser pra cá, sobe também, a sua barreira pra se defender. QCK consegue, esse abate do NZR agora, resta só mais um, avança, vem choque, e bala nele, é ponto da Fúria, que vai se recuperando agora. É isso, mudou o setup defensivo, e colocou o DG, pra jogar um pouco mais avançado, pra A, né, ele já tentou fazer isso na B, tava sendo muito punido, com a adaga do QS, mas agora, vai pra A, faz um avanço, uma trade rápida acontece, e o NZR se aproveita, pra usar a Fúria do Caçador, e ajudar eventualmente, o QCK, a fugir daquela região, pega um abate, e a vantagem se constrói, em cima da Fúria, comemora, é o que a gente tá falando, cara, tem jogo ainda, a Fúria levou a Crew no limite, nos dois mapas iniciais, e pode levar nesse aqui também. Cara, e como que a Crew, tem essa leitura rápida, de onde tá a Killjoy, e onde não tá, né, porque, eles querem escapar, essa Killjoy, essa Viper, apesar da cortina tóxica, estar ali, pra região da A, eles perceberam, que o time tava ali, e já entenderam, interpretaram muito bem, o que que estava acontecendo, e agora a Crew pressiona A novamente. Vamos ver, mais uma vez pra A, depois de tantos rounds seguidos, que só foram pra B. Mira, basicamente cruzada ali, do DGzinho junto com o QCK, tem a barreira que vai ganhando muito tempo, e a Crew, sem fazer muito barulho, vai se aproximando, agora sim, começa a mostrar presença. vai tentar quebrar a barreira, que dá liberdade ao DGzinho, ele mantém ali, o ângulo, espera o passo em falso, vamos ver se vai ter algum drone, se vai ser alguém que vai aparecer, é o Delzic, dá a cara da coragem, mas não consegue, nem, não consegue finalizar o DGzinho, o DGzinho que vai ser curado, agora pela Seja. É isso, consegue recuar ali, e é o DG quem já leva o Kerst, primeira Kill, a segunda também é nossa, QCK, mas NZ é retrocado, QCK, QCK de novo, e ele ainda tá vivo, 4K, QCK é ponto da fúria, pontaço agora da fúria, era um round, não tão bom da crua, economicamente falando, só o Delzico tava de vandal, mas é importante cara, principalmente pro QCK e o DG, ganharem confianças, abrir mais a mira, nós sabemos, são dois excelentes jogadores, que tem uma mira muito forte, e tava precisando de round assim, então agora garante a fúria, respira um pouquinho mais, nesse fim da primeira metade, vai ter último round pra jogar agora, e cara, vamos torcer pro quinto ponto chegar, porque aí, vencer o pistol do outro lado de ataque, é jogo ainda, então, vamos empurrar, mas a cru, pede uma pausa tática agora, pra conversar sobre esse armado, tem ali, o Klaus, próximo do seu ultimate, o Kest também, então é, vai ser uma situação, onde a fúria vai ter, Tisha, ficar muito atenta, com alguma das orbes, né? É, até agora, a história da série, tá muito parecida, os dois mapas, os primeiros mapas viraram 7-5, esse terceiro pode virar 7-5, e os dois mapas, a fúria ganhou o pistol, né, pós virada do 7-5, aí, vamos ver se, como vai desandar, aqui esse final, eu acho que é por isso, também, esse pause, pra jogar esse último round, entender o que tá acontecendo, a pausa tática vale, pros dois lados, né, então, os dois times conversam bastante, e o problema da orbe, esse pacão, é que é, tá muito na cara, né, que você quer uma orbe, que você vai avançar, e os times podem tentar fazer, alguma jogada, pra pegar isso, e, de novo, ali, Mazino e Kest, tendo grandes destaques, do lado do time, da crew. Aí, de Sage, nesse mapa da Ace Box, geralmente, você é saco de pancadas, aqui, né, mas o Mazino mostrou, que existe um mundo, onde a Sage faz milagres, aqui, três ressurreições, neste mapa, fez muito bem o trabalho dele, enquanto o Nags, tá marotinho por cima, vai abrir o ângulo, o DG, não contava com essa, e agora, vem o teammate, ali, do Kest, anula a CMD, anula completamente, e está por daqui o Joy. Pois é, vem então, pra esse último round, da primeira metade, novamente, não vai ter contestação, no plant da Spike, e fica um cinco contra quatro, vantagem pra crew. É, a Fúria não vai levantar o DG, nesse round? Pois é, né, deveria, vamos ver, vem Fúria do Caçador, vem também ali, confinamento, confinamento de defesa, mas, acaba não tendo, o seu Yupaka. A Fúria do Caçador, de ataque, já foi rapidamente utilizada, agora, a Single Ressurreição, vai poder, trazer o DG de volta, e aí, esse Silt, 5 after plant, tem que clicar, tem que forçar movimentação, mas aí, não conseguiram jogar, a crew, faz os seus abates, DG traz de volta, por aqui, Caste muito atento, ali no amarelo, e vai finalizar, também, o DGzinho, dessa vez, vira 8 a 4, a pausa da crew, surte resultados. Exatamente, 8 a 4, o round começou muito bom, para os latino-americanos, porque o DG, ele foi fazer um pick, mais avançado, cara, só que assim, acho que faltou o drone, talvez, do Nizé, para dar o clean nessa região, chamar um pouco de atenção, o DG ficou muito aberto, muito exposto, e depois, entendemos que esse K, voltou para ressaltar o DG, mas a crew, já estava muito bem estabelecida, e as duas kills iniciais, ali, onde a Fúria tentou comer o cinza, ficou tarde demais, 8 a 4. Mas vale também dar mérito, para o Naxx, abrir daquela posição, ali, não é tão comum, o jogador, às vezes o jogador que está ali, fica marcando só o meio, não, ele foi de corpo aberto, mirando, e abrindo o pixel, sabe o que eu senti falta? De quando eu colocasse a parede, chuma a parede, destrói essa parede rápida, em dois, três jogadores, essa parede, o espaço do Spike Site da B, deu muito tempo, para o time da crew, e nós vimos ele jogando, exatamente assim, contra a Laude. Assim, o Klaus foi atingido, ele devolve no DG, na mesma moeda, que o Laude começa, basicamente igual, as duas Seiges, tendo que utilizar, já da Sakura, enquanto, olha a crew, abre mão, completamente, do Spike Site da A, e a equipe da Fúria, vai aproveitando isso. Pois é, vai fazer essa entrada, não tem ninguém para defender, a marca registrada lá, do outro lado, pode pegar a info, de avanço da B, mas, a Spike, já vai sendo plantada, já tem a Larmoboa, ali por baixo, o Plant bem aberto, e o round, vai ficando interessante, vamos ver quem pega, a primeira kill, flecha de choque, sendo trocada, de um lado para o outro, e a crew, chegando ali pelo céu. A Fúria, não pode recuar, enquanto não matar, essa Seige, porque ela tem a barreira dela, então, se ela colocar em boa posição, fica muito difícil, de marcar, mesmo na distância, enquanto o Mazino, vai encurtando a distância, agora rapidamente, o QCK, leva o Kerset, e o Kerset, mais um roundão dele, mas, foi para o chão, caiu, caiu também, e o ponto, vai para a equipe da crew. Então, os dois pistols, aqui na Icebox, vão para a equipe da crew, cara, era um 5x5, jogado, só que o time da crew, conseguiu uma vantagem, porque, quando o Nags, acerta uma bala, no jogador da Fúria, fica o 5x4, os cinco jogadores da crew, aceleram, vão por cima, porque a trade é mais rápida, a trade é instantânea, e você bem falou, ouvida, tinha a Orbe de Barreira, ainda do Mazino, então, assim, a Fúria, não poderia abrir mão, da região do Spike Site, para jogar um pouco mais, para trás, para jogar, talvez, um pouco no recurso, infelizmente, não vencemos o Pistol, 9x4, a Fúria, vai forçar de ataque, agora, colocou o Spike no chão, e tem que vencer, esse round, para acreditar, vamos acreditar na partida. É isso, bora, vamos acreditar, 9x4 no placar, ainda tem jogo, vamos lá, vencer esse daqui, pode mudar tudo, pode dar um ânimo, uma força extra, para a equipe brasileira, e pelo jeito, vai se espalhando pelo mapa, tem jogador, marcando a B, e o Nagis, já consegue a primeira kill, para cima do DG, mas, aproximação na A também. Passagem em direção, aqui a Seijo, que esse cara vai passando de fininho, pode encontrar o Mazino, com o recurso nas mãos, ele já joga, o ar de lentidão, e foge, muito boa a movimentação dele, que esse cara agora, faz a sua barreira, antecipa ela, mas o Klaus, já pune o Kalil, que tentou fazer a punição, por cima, do camarote, e a subir na cordinha, mas é pego, completamente, é um posicionado. E agora, apenas dois jogadores, opa, Mazino, começa bem, encontra o Mazino, ali avançado, clica na spike, ali o NZR, chama a movimentação, tem jogador chegando por baixo, fragmento, olha o Keren, avançando, pune o Mazino, são três kills dele, e agora, NZR, contra quatro, um round difícil, mas, ele vai acreditar, 4K, ali do Klaus, e o ponto fica, para a cruz de novo. Exatamente, um jogador da FURIA, caiu muito cedo, na região do Spike Site da B, ali no corredor, e aí, a FURIA teve que, entrar um pouco mais rápido, para o Klaus, exatamente, agora, o NUGS vai eliminar o DG, e aí, fica uma situação difícil, cara, porque a FURIA forçou o round, o DG cai muito cedo, porque esse K está muito longe, do seu ultimate ainda, e aí, o Klaus pegou um abate, 5x3, ficou tranquilo, para o time da CRU, fechar o décimo ponto, e a FURIA, obviamente, vai ter que fazer econômico, não tem jeito, forçar na sequência, é muito difícil, 10x4. Torcedor da FURIA, começa a rezar por aqui, agora, a situação, fica complicadíssima, para a equipe brasileira, que precisa, deixar esse round melhor, tentar bagunçar, a FURIA tem sido, muito boa, nessas bagunças, de round econômico, então, quem sabe, se a CRU, deram um espacinho ali, a FURIA pode punir, muito bem os jogadores, passou o drone, todo mundo tira a cara, e aí, não dá essa informação, para a CRU, que vai ser pega ali, mas ninguém cai, pois é, o Mazino toma muito dano, mas acaba não sendo eliminado, vem a flecha do spot, vem a entrada, a FURIA tentando acelerar, agora, barreira do outro lado, vai ter espaço, aqui para comer, a equipe brasileira, mas Kersh, e o Mazino, já levam dois jogadores, e agora, 5x3, Spike no chão, NZR, vai caçando, encaixa, pedrada para cima do Kersh, NZR muito miado, vem ali a flecha, por cima do spot, se fosse de choque, ele já era, mas ainda assim, se mantém vivo, 47 segundos, e aí, vai chegando a equipe da FURIA, passando livremente, nessa região, não sabe exatamente, onde estão os jogadores, o NZR, que vai ter que contestar, esse espaço, Klaus, se livra dele, Klaus, muito bem, e as Bulldogs, são bem aproveitadas, na equipe da CRU, 11x4, 11x4, a FURIA, não estava bem armada, como falamos, acabou forçando, no round anterior, agora sim, um armadão, da equipe da FURIA, e vemos alguns jogadores, ali já muito próximos, seus teammates, cara, o KO nesse mapa, hoje, para mim, eu acho muito importante, essas fotos que ele faz, principalmente, num mundo, onde existe, esse grande acordo, onde não tem, mais duelista, nas composições, ou você opta por KO, ou você opta por Killjoy, de fato, ele faz uma boa diferença, e a FURIA, agora, pede, então, o Saúde, uma pausa tática, no tempo normal, né, a não ser que leve para o over time, aí sim, o Carlão vai ter mais uma chance, e é um pause agora, cara, que tem que ser muito bem aproveitado, porque a FURIA não tem mais margem de erro, perder aqui, é jogar o tempo inteiro com a corda no pescoço, no match point do time da CRU, então assim, Carlão, passando as instruções para o time, para a gente poder, de fato, ter uma FURIA agora melhor armada, e trabalhando melhor os recursos dessa composição. E a gente já tinha informado mais cedo, que essa composição tem o seu lado mais forte na defesa, né, um ataque vai depender demais ali, de alguma individualidade, de alguma bagunça que você possa fazer na equipe da CRU, que por enquanto, né, faz jogadas agressivas, faz o primeiro abate, fica mais tranquila, pode retornar a segurança, a equipe da FURIA vai ter que batalhar o tempo todo, não pode deixar para o clutch do Kalil, tem que ser realmente do início ali, o DGzinho, que precisa encaixar agora os disparos, ele falou que não curte tanto o Chamber, né, então talvez não seja tão confortável, mas agora é o Maridão que tem que aparecer, Spack. Exatamente, vamos embora, Maridão, vamos embora, o QCK é uma orb, o NZR também está bem armado, vamos todo o recurso na mão da FURIA para tentar garantir esse quinto ponto. Vamos, tem que ser agora, vamos lá, vamos acreditar, Maridão, pode ser o seu round para trazer a FURIA de volta para o jogo. Por enquanto, aproximação novamente ali do NZR com o Drone, chamando a atenção no corredor da B, tem ainda o Kalil marcando do outro lado, e o DGzinho tentando marotar pelo meio também. Opa, já teve o jogador ali no amarelo, parece que já teve essa informação, o QCK agora crava, clica ali e já marca, mostrando para os seus companheiros, e quem está ali do outro lado é o Nagis, vem uma bang, ele fica cego. Cara, esse clarão era para o jogador fazer a abertura, né, o Nagis poderia abrir para tentar enfrentar os jogadores, mas esse cara não ficou cego, então tinha a chance de garantir o abate, e vai garantir esse abate, mesmo depois do clarão, abre o caminho para a equipe da FURIA, e coloca um pouco de pressão nessa Viper, porque ela sabe que o Chamber já passou, alguém passou pela cozinha, e o DGzinho está lá, infiltrado. Alguém vai ter que olhar para trás, né, o Klaus vai caçar, vai procurar, já viu, tem informação, e agora DGzinho consegue sobreviver, 62 de vida para ele, ele vai fugindo, enquanto isso a FURIA vai fazendo a entrada para A. Ele sabe que tinham dois jogadores, um ali na rampa do meio, o outro no boneco de neve, e agora a FURIA quer avançar, avança sozinho, Mazin, e garante seu abate, quer encontrar mais um Mazino, está escondidinho, a surpresa é muito grande, mas a FURIA se defende, e deixa num 3x2 agora. NZR botando a Spike no chão, olha o acelero ali do cast, alguém tem que levar ele, DGzinho, aparece para salvar, e agora é só o Delzica, contra dois jogadores, já sabem da posição, ele levou um, aparece na caixa verde, NZR, é ponto da FURIA, 11 a 5. É isso, ponto da FURIA agora, eles colheram informação pelo mapa, o DG conseguiu infiltrar na região da cozinha, o QCK pegou um abate muito importante, exatamente, o ângulo de vantagem, que era do NARX, e aí o Mazin ainda tem, todo um respiro para a Cru, mas a FURIA garante esse ponto, e deixa eventualmente o jogo, um pouco mais arrastado, e tem que pontuar na sequência, eu estou sentindo falta da FURIA, fazer 2, 3 pontos na sequência, para tirar um pouco, essa confiança do time da Cru, o time latino-americano, está muito confiante, todo mundo está dando a cara, todo mundo está trocando tiro. E vai agora tentar jogar mais uma vez a FURIA, tem agora o time de choque esse cara, tem o do NZR nessa rodada, enquanto tem o do Klaus, então quem sabe ali, pode aproveitar a equipe da FURIA, para buscar algum abate, poderia trocar abates ali rapidamente, para utilizar a ressurreição facilmente, enquanto o Kalil procura trocação de tiro na A, ele está fazendo um padrãozinho aqui, o Joy marcando um avanço do ponto A, enquanto a FURIA volta mais uma vez, a rodada em direção. Teve a chance ali desse primeiro abate, consegue sobreviver à equipe da FURIA agora, o Nags recua aos dois times quebrados na economia, o único que tem uma graninha guardada ali, é o NZR com 2.200, então é round que vale demais, aqui nessa AC Box, principalmente para a FURIA, que precisa desse mapa, para continuar viva na série. Um Azin que viu primeiro o Nelsova, só mostrando ali a ponta do Coco ali, e aí depois teve a chance de enfrentá-lo sem sucesso, e o Klaus tenta ultimate as cegas aqui, acaba não acertando muito bem por enquanto, vamos ver se vai ter mais uma chance, agora sim já sabe do que está rolando por ali, já encontrou ali o disparo em cima do DGzinho, e a FURIA, 30 segundos, não há tempo a perder. Não dá para perder tempo, Mazino eliminado, maquil crucial agora do QCK, vamos ver a entrada, a FURIA é do Caçador, NZR, já leva também o Kast, o Klaus conseguiu levar o DG, esse abate no Mazin, providencial, a Spike vai ser plantada, já tem o Poço Peçonhento, é 4 contra 2, o QCK gasta também a ultimate, vantagem total da FURIA, a CRU vai guardar, o ponto é brasileiro, de novo 11x6. Exatamente, corre agora a equipe da CRU, porque uma boa entrada do time da FURIA, numa kill do QCK, num rapel ali no Mazino, totalmente de lado, acertou um bom HS, e depois o NZR sovou o Kast, que estava tentando chegar somando, fez uma flash para o alto, não deu certo, então a FURIA vai acreditando, a gente precisa acreditar, a FURIA joga bem, é um time que tem um bom nível técnico, então assim, agora 5 jogadores vivos ali, para manter um pouco mais a economia, então vai ter aquela segurança, e como eu falei, é ir trocando tiro mesmo, a FURIA tem bons jogadores para isso, o QCK, o DG, todo mundo joga muito bem, enquanto o time da CRU vai fazer esse save de arma, só que o Nags tem esse Operator, então assim, não vou dizer que é um round econômico, do time da CRU, muito pelo contrário, esse Operator faz muita diferença, na mão do Nags, e o Delzic tem, está um ponto do seu ultimate, e uma vandal, então dependendo da situação, a CRU ainda pode sonhar com o round, mas a FURIA, está bem, consegue se recuperar um pouquinho. Vai se recuperando do jeito que pode, a equipe da FURIA, gastaram muitos ultimate, o NZR foi o que buscou, um abate em cima do QCK, acabou levantando a companhia no último instante, então não terá ultimate para trabalhar, por algum tempo, a equipe da FURIA, já o Nags vai à frente, controlando essa região da A, bastante informação, ele sabe ali, do padrãozinho da Killjoy, mas, ai, 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 alguém confere, não, o NZR, é punido pelo Nags, e aí, informação com conquistada, pergunte da CRU. Calma, aqui o que pode, atrapalhar demais, vamos ver, Mazin, vai tentando trabalhar com seu veneno. O DG infiltrou meio, hein, espera o DG jogar. Vamos ver, DGzinho, vai tentando marotar, mas já foi encontrado pelo QCK. Alguém viu ele num pulinho, e chamou, três pessoas, para trocar tiros, o Nags em força, alinhou os dois, e a CRU, vence uma rodada, sem perder ninguém. Match point, para a equipe latino-americana, eu achei, cara, que o DG tinha marotado, Bida, mas, do jeito que eles foram checar o ângulo, de fato, alguns jogadores, às vezes não viu nem na mira, no radar, né, o Guispotou no radar, essa passagem dele na região da orb, de veneno do próprio Mazin, não funcionou, então agora a FURIA, de fato, cara, vai ter que ter uma Ace Box heróica, para levar para o overtime, aconteceu isso na Ascens, tem que acreditar agora também, nesse mapa da Ace Box. É isso, FURIA, round a round agora, não pode mais tropeçar, a CRU tem toda a vantagem do mundo, para classificar para mais um torneio internacional, até agora, não ficaram de fora de nenhum, e pelo jeito, vão se classificando mais uma vez, Nagz, cravadíssimo, e abre o caminho, punindo o QCK. De novo ele, o Klaus já leva também o DGzinho, a CRU, cada vez mais próxima de mais, uma passagem direta, para um evento internacional, direta para o Champions, pode ser o primeiro time classificado, aqui no LCQ. Por enquanto, Kalil e NCR, para tentar ainda manter a FURIA, viva na série, precisa de uma sequência incrível, já tem informação, o Kass pulando ali pelo meio, já sabe da posição dos dois, faz a daga, para confirmar, é destruída pelo NCR, e agora, vamos ver qual vai ser a opção da FURIA. São os dois jogadores, que mais ganharam clutches, por aqui, para a equipe da FURIA, mas olha o Guedes, já parece, e acaba com as chances da FURIA, a CRU classifica, agora para o Champions, três mapas a zero, o trabalho foi muito bem feito, os primeiros dois, o terceiro, a FURIA deixou escapar, a gente sonhou XRM, mas não deu, a CRU está classificada, a FURIA joga novamente amanhã. É isso, valeu demais, vida, valeu XRM, por essa dupla narração aí, e a CRU está classificada, vai viajar para a Turquia, e vai jogar o Champions, então teremos dois times do Latam, Leviathan e CRU, então já classificadas, Laude pelo Brasil, e a próxima vaga, Spacão, amanhã, TBK contra a FURIA, valendo aí, a segunda vaga para o time. Exatamente, mais uma MD5, né Tixa, a CRU de maneira geral, jogou melhor, jogou, eu acho que nos momentos mais importantes ali, onde tinha, até a desvantagem, conseguiu trazer rounds, incríveis, mas o que ele jogou nessa MD5, foi brincadeira, jogou muito bem, e fica cara, um aprendizado com uma FURIA, que não tinha enfrentado, um adversário ainda, do calibre da equipe da CRU, nós falamos isso aqui, ia ser um jogo difícil, o Melãozinho também trouxe aí, o cara, nessa hora, onde um detalhe, faz a diferença, geralmente para o time mais experiente, mais rodado, vai para esse time de detalhes, então acho que assim, a CRU tem muito mérito nisso, a gente vai mostrar os melhores momentos agora, da partida para vocês, num jogo que foi bem atípico, dos dois primeiros mapas, tanto a Breeze contra a Ascent, eu acho que a FURIA teve boas chances, eventualmente, de vencer a partida, enquanto nessa S-Box, de fato, foi um mapa, onde os latino-americanos, dominaram do início a fim, venceram round de bônus, um snowball de coisa errada, que aí cai tudo nesse mapa, né? Diferente talvez, da Breeze e da Ascent, o que eu senti de falta na FURIA, é rounds na sequência, a FURIA não conseguiu emplacar, três rounds na sequência, até aquela economia um pouco melhor, porque é aquela coisa, quando você joga sempre no limite da economia, você não tem margem de erro, então você não pode arriscar, você não pode dar aquela ombrada a mais, eu acho que a FURIA sofreu muito nessa S-Box, por conta disso, enquanto a equipe da Crew, por ter sido um mapa mais largo, você vê que o Mazino de Sage, correu pelo mapa, trocou tiro com todo mundo, então assim, teve muito mérito da equipe da Crew, mas a FURIA vai ter mais uma chance ainda, para pegar essa TBK, que está vindo forte demais. É isso, né? Indiscutível, foram bem demais, o segundo mapa, acho que também deu aquela matada na série, o 314 ali, que poderia ter ficado a favor do time da FURIA, e aqui na Icebox, nós vimos diversos lances, que a Crew trouxe em desvantagem, perdeu, como você falou, o bônus round, os dois pistols, aí fica realmente complicado, a virada já no 8x4, já é uma virada pesada, já é uma virada que você não pode errar, se você perde o pistol, acabou, você não tem muita margem, para poder correr atrás em rounds complicados, mas nós vimos uma FURIA, que tentou se adaptar, tentou crescer, clutchzeira, o Kalil, foi o principal nome dos clutches, que nós vimos, PCK, chegou a fazer alguns clutches legais também, NZR, é uma FURIA que vai ter pouco tempo agora, descansar, menos de um dia, porque amanhã uma da tarde, já enfrenta uma fortíssima TBK, então vai ser uma melhor de 5, amanhã uma da tarde, mas é isso, a Crew está no seu sexto mundial seguido. Exatamente, e um ponto também, dessa composição da FURIA, Tisha, falando um pouco mais da primeira metade, que para mim, foi o que decidiu esse mapa da Icebox, a FURIA trouxe uma composição, com Killjoy, Viper e Sova, e eu acho que eu não vi, em nenhum round, eles eliminando o jogador, no clique da Spike, porque essa composição, que o time da FURIA trouxe, outras equipos da Europa, principalmente, trouxeram, mas eles jogavam muito nesse setup, de clicou na Spike, veneno da Viper, flecha do Sova, a Killjoy fazendo algum tipo de utilitário, para pegar o jogador, e aí sim, você joga na vantagem, enquanto a FURIA, em vários momentos, quis trocar muito tiro, e quando você tem um KO do outro lado, fica difícil para o Chamber, e para a Killjoy. Fica muito complicado, eu também falei, falei que eu senti falta ali no jogo, na cabine mesmo, na hora de plantar a Spike, a parede, o jeito como a Cruz jogou, me lembrou muito, a Cruz jogando contra a Loud, lá no Masters, e ninguém destruía a parede, como você falou, três sentinelas, você pode jogar um veneno, um non-in-chame, destrói a parede, os caras não tem o que fazer, eles vão ter que recuar, não vão conseguir plantar Spike, mas é isso, acho que tem que jogar para aprender, uma base da FURIA, já sabia como era jogar contra essa Crew, o DGZ entrou, acabou que eles não conseguiram, e a FURIA tem a sua segunda chance ainda, então vai brigar. Está na hora da gente descobrir isso, Pacão, quem foi o Radiante da série, o destaque, não é o Mazin, infelizmente, poderia ser, se tivesse ali, um ou a menos, está aí, está aí cara, e a torcida aplaudindo a FURIA, aqui agora também, ele saindo aqui, aplaudindo, todo mundo, está certo, momento bonito, eu acho que foram, assim, tirando esse último mapa, a gente poderia estar falando aqui, do 2x1 da FURIA, numa Crew que veio, voltou nessa S-Box, então, parabéns para a equipe da FURIA, lembrando, ainda não acabou, eles não estão eliminados, vão jogar amanhã contra a TBK, mas Ticha, é um grande aprendizado, com essa line up, que talvez, fechou no momento certo, ser testado, e temos o chaveamento atualizado, para ver realmente, as equipes agora, que vão fazer o jogo, de amanhã, domingão, uma hora da tarde, lembrando, a TBK, eliminou a Vivo Cage, enquanto a FURIA, acabou caindo, para a equipe da Crutch, então, está aí, FURIA e TBK, nessa última vaga brasileira, no Champions. São campanhas, totalmente diferentes, TBK caiu para a repescagem, na primeira partida, e teve que limpar, literalmente, ali, a parte de baixo, da tabela, enquanto a FURIA, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, e perdeu, agora, na final winner, ali, então, vai ser um jogo, de histórias, muito diferentes, dois times, muito guerreiros, seria interessante, ter os dois, lá no Champions, teremos só um, então, vai ser uma série, melhor de cinco, realmente, muito, muito legal, nós vimos muita superação, do lado da TBK, e uma FURIA, que se adapta muito fácil, e eu espero isso, eu espero uma FURIA, que vá se adaptar, não tem muito tempo, mas vai se adaptar bem, para o jogo de amanhã. Eu concordo, eu acho que a FURIA, tem totais condições, de melhorar, a performance, que apresento hoje, a TBK, concordo 100% com vocês, a melhor TBK, que nós já vimos aqui, sempre foi um time, que teve um fundamento, de FPS, muito forte, faltava algumas, a bala encaixar, um pouco mais, jogadas um pouco mais, agressivas, e a TBK, o que vem demonstrando, desde o momento, que caiu para a repescagem, é algo insano, acredito que teremos um jogão aí, quem sabe, cinco mapinhas aí, para fechar esse aqui. É isso, estou contigo Spacão, valeu, tamo junto, Ibira, valeu demais, muito obrigado, pela presença de todo mundo, amanhã tem mais, a partir da uma da tarde, foi um prazer, estar aqui ao lado, de todos vocês, eu espero amanhã, esse ginásio lotado também, todo mundo que acompanha de casa, e deu toda a audiência, muito obrigado, uma boa noite a todos, nós voltamos amanhã, uma da tarde, para decidir, a segunda vaga para o Champions, tchau.